Fala, Quarta! Eu sou a Vanessa! Fala, Quarta! Sou Zé! Estamos na Sexta-feira da Paixão de 2024 e estamos indo pra onde? Porto, não Porto de Galinhas Porto de Portugal Pois, pois Exatamente! Vamos mostrar tudo pra vocês do que fazerem 24 horas no Porto Se esse vídeo ficar longo já garanto que vai ter parte 2 Então vem com a gente curtir a Sexta-feira Santa Páscoa, 2024 Preços, onde comer e o que fazer em 24 horas no Porto Bora? Cuida! Chegamos no mercado do Bolhão Super famoso, tá todo revitalizado E dias de chuva, né gente? A gente não tem como fazer outra programação Tem que ir pra lugar coberto Então vamos dar uma olhada aqui E esperar um pouco a chuva estiar Uh, que frio meu pai Aqui na parte de cima ficam os restaurantes, né? Lá embaixo nada impede de você fazer os lanchinhos e comer as comidinhas que tem E aqui em cima ficam os restaurantes mais refinados Como é Semana Santa, né? Não se tem o costume de comer carne Então tá muita gente aqui nessa parte da massa Olha eles fazendo ali no queijo Esse aqui são os preços Não, é caro Além de frutas, verduras tem também toda a parte de peixaria Olha a dona lindinha que passou no Rio Forfã Os embutidos Tem suco também aqui Aqui são as empadas Mercado das empadas, ó É bem recomendada essas empadas Três euros Dois Olha que lindo Poco Ah, tem até aloe vera, ó Abacate Olha o tamanho do morango Lindo, né? Aqui também tem uns copinhos das frutas Deixa eu ver se ali tem um preço Hum, sumo de maracujá R$2,50 E o copo das frutas Três euros de salada de fruta Estamos aqui no mercado do bolhão E aí, José? Tem de tudo que você imaginar Isso é verdade Né? Eu mostrei agora pra vocês os sucos e salada de fruta O preço tá bom As empadas são ali de 3 euros Os embutidos você fica experimentando mas a gente não vai comer porque a gente tá na sexta-feira santa Aí a gente não come carne hoje E... Muita fruta muita verdura, né? Tem as flores também O babadeiro A sensação pelo que a gente viu aqui é realmente aquele italiano que são das massas frescas que faz na hora Continua muito lotado Deixa eu mostrar pra vocês mais um pouquinho dele Olha a quantidade de pimenta Rabaneiro Ralapenho Carolina uns barbecue Olha tem conjim o africano e o tabaco que a gente já conhece Eu vi Mas essa tem no continente Você vai pegar uma azeitoninha E a gente vai pegar ali queijo Tem tábua de 5 euros de 10 euros Tábua individual Aí tem queijo de vaca Tem esse aqui tem vários tipos E esse aqui também que é o maior É o que a gente vai pegar Queijo de mistura Queijo de vaca Queijo de vaca cremosse José Não pedi pra tu comprar uma taça de vinho Isso é Uma taça 3 euros A garrafa 8 Queira da 3, 6 Mais fácil Eita Vamos ao brinde A gente escolheu aqui a queijaria do Amaral A gente pegou o primeiro o queijo gorgonzola de colher e o pecorino Foi 10 o gorgonzola e o pecorino 8 Mas eu acredito que a gente vai pegar outra tábua de queijo já já porque Zé pegou uma garrafa de vinho E aí Suave Não é a barra como é aquele trago É bom E aí amor como é que está a experiência? Não sei esse negócio até me importando mas um vinho muito bom a simpatia daqui da queijaria é excelente você dá pra comprar vários tipos de queijo eu recomendo demais gorgonzola de colher a gente come 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 não enjoa não é aquele gorgonzola da gente não é de periciada picorino delícia era meu sonho era meu sonho comer o pecorino é caro gente é caro e olha que eu só achei em São Paulo que o Recife eu não achei não isso é bom você comer depois beijar e azeitona temperada azeitona a gente comprou na barraquinha da frente Marcos Ferreira quinta geração da Tereza das Azeitonas eu vou mostrar pra vocês é logo aqui em frente tá vendo? tá vendo? a gente pegou uma azeitona meio que temperada com cebola e pimenta muito boa pode ter um beu cheio a gente já tá acabando e olha quem quiser não era chegada a pimenta então a gente recomenda bastante principalmente porque tá muita chuva a gente tá na Páscoa não recomendo aqui nessa época porque é muita muita chuva não tem grande festividade grandes pratos diferentes porque é Páscoa não é feita a cultura da gente que mete pouco em tudo né meu filho então assim fica um pouco limitado pra poder passear até porque tá frio só que como tá frio também aí o que que acontece a gente fica um pouco limitado né do que tá fazendo pra passear pra passear mas pra ficar aqui é excelente tranquilo compra o vinho vai comprando os queijos aqui vai comendo você compra o vinho eu comprei uma garrafa foi o Toilho aí eles emprestam a taça assim e aí você devolve esquece aqui não tem nada de plástico e você por favor vá lá e devolva a taça porque muita gente não devolve muita gente é mal educada mas somos brasileiros somos educados e a gente vai mostrar pra quem a gente vem e vamos continuar aqui porque a próxima atração eu creio que seja a Capela de Cruz das Almas que é aqui pertinho outra coisa livraria Lelo já vou dando um spoiler lá no Instagram a gente já postou sobre isso não vai no dia compra antes o Brasil aqui ó o canal do YouTube da gente onde são os teus amigos vamos do Recife do Nordeste Pernambuco deve ser bonito lindo eu só conheço São Paulo eu sou de São Paulo é São Paulo é excelente Pernambuco melhor que São Paulo acredito que sim pra viver mais calmo mais calmo a gente anda correndo de São Paulo só pro Contarista não é minha mãe aí foi pra Recife que fora da área de vida aí fora da área de vida é muita gente a violência é bem maior é muito violenta infelizmente mas agora a gente tá morando aqui próximo de Santarei aí não conhecia aí não conhecia aqui aí do Porto do Porto do Porto do Porto mas aqui é você muito aqui ruim a chuva né tá sacalhando um pouco e boa comida e boa comida olha o que ele trouxe pra mim quem acompanha o canal esqueçam esqueçam que eu fui internada em São Paulo por conta de Ostra apaguem da vida de vocês porque eu já apaguei da minha não levem pro coração eu amo Ostra Ostra é vida dá um beijo ai que feliz eu não fico com a Ostra só com a Ostra não é outra coisa ali Vieira meu sonho meu sonho experimenta a Vieira já canto que eu diga chique chique eu venci na vida eu vou comer Vieira ó deixa eu mostrar peraí que eu vou fazer o vídeo pro Instagram já volto tem moço siciliano porque a gente é chique quando o Zé chegar eu pergunto a ele quanto foi porque eu nem perguntei fiquei tão emocionada quando você fala pro seu marido temos várias atrações na cidade pra fazer o que ele tá fazendo nesse momento se preparando estudando por os pontos turísticos não ele tá comprando outra garrafa de vinho porque ele é assim dá uma olhada aonde você em ponto turístico iria comprar uma garrafa de vinho por oito reais que aqui oito euros a gente recebe o salário em euro então mesmo com o salário mínimo a gente consegue vir pra um ponto turístico comer vinho bom tomar vinho bom e comer queijo bom não tem erro estação bolhão inclusive do metro você já chega aqui na capela das almas é linda é uma das maiores quantidades de azulejo sal vegano são 122 mil peças de azulejo que fazem a composição olha que linda minha mãe vai ficar louca quando vê tá um frio que vocês não tem noção tá chovendo que vocês não tem noção agora que tem uma aberturazinha e olha a quantidade de gente que tá no meio da rua vocês tem noção vamos andar e vamos descobrir o que porto tem pra nos mostrar e é amor tá com frio depois de duas garrafas de vinho até a situação melhora mas bora bora andar estamos na rua santa catarina na capela das almas que é linda realmente merece vinho infelizmente tá fechada mas vamos em busca das próximas atrações no porto bora vem com a gente vamos descendo um pouquinho a rua pra direita depois do mercado chegamos no Majestic Café esse café é um dos mais antigos se não o mais antigo de Portugal aberto até hoje em dia a fila pra vocês verem compensa eu não vou enfrentar fila pra tomar um cafezinho mas está aí a dica Majestic Café pra quem vier com o tempo vale a pena a visita lá dentro porque realmente a arquitetura é linda mas a gente está com frio eu não vou ficar nessa fila pra tomar um café não porque o mesmo café que vende lá dentro vende ali do lado vamos pra próxima parada e é amor vai ter trabalho tomar café? não é de café eu gosto é um saco vocês conhecem alguém coloca aí nos comentários e marca a pessoa que não toma café nem come chiclete Zé não toma café nem come chiclete e acabou de começar a chover é pau estamos passando pela ponte Dom Infante vou contar um segredo que só quem é seguidor do quarto vai ficar sabendo se você vier de carro você vem pela ponte Dom Infante e na primeira à direita depois primeira à direita você tem um mirante um dos mais bonitos e gratuito dá uma olhada a visão super panorâmica e gratuita porque a gente gosta de gratuito e aqui ficam alguns carros onde a gente está aqui e pra descobrir isso aqui andando com o quarto segue o quarto se você não é inscrito no canal isso é um absurdo vai lá se inscrever ajuda a gente não gostou diz lá porque não gostou porque a gente vai tentar melhorar porque o que é importante é que você se sinta bem aqui no canal e que você aprenda um pouquinho junto com a gente de como descobrir aí e desbravar esse Portugal e aí pois, pois ora pois dirigir em Portugal é isso é você ir sem saber se você volta tá compreendendo tá compreendendo a gente vai deixar o carro onde a gente vai jantar e então chegou no Ferreira não é onde eu queria mas mesmo perdida e agora é aqui é aqui é e estamos no parque se você colocar ou a Vinícola Ferreira ou Cave Ferreira ou o restaurante o restaurante quando você quiser vir pra aqui pra parte da beira do Douro eu aconselho você fazer essa parte de Carigaya se você tiver de carro é bastante complicado aqui pra o acesso a cidade tá muito cheia porque a gente tá no feriado então o que a gente fez a gente colocou aqui pro Sushi que vai ter o vídeo aí acabou esse já vai lá no Sushi dizem que é muito bom aí vocês vão ter que conferir o outro vídeo porque eu também ainda não fui a gente vai jantar pra saber se é bom e aqui tem vários navios de cruzeiro tipo um naviozinho ó que fazem passeio eu acredito que é pra dormir porque as a tá vendo ó tem como se fosse um suíte super legal não sei como é Zé vai perguntar aí pra ver como é que faz pro passeio não que a gente vá né que aí seriam mais euros e não dá e aqui são vários restaurantes tem até Pizza Hut gente então se você não tiver com tantas condições ou se tiver assim só de comer uma pizza comum aqui ó tem Pizza Hut coloca a Pizza Hut daqui de Vila de Gaia perto das caves e você consegue ter acesso a todas as caves consegue fazer os passeios e deixa o carro bem guardado e você não fica nesse estresse eu vi que tem algumas ruas que é proibido o acesso é só pra quem tem um restaurante pra quem tem um estabelecimento ou pra quem tá hospedado não sei se vai vir uma multa depois eu coloquei nos comentários mas é bastante interessante esse Sancho Panza é restaurante também ó Pizza Hut e aquela rua de trás é onde são as caves eu vou tentar mostrar pra vocês estamos em Vila Nova de Gaia e ali ó é a cidade do Porto bem-vindo ao Porto e à Vila Nova de Gaia eu no começo quando eu tava no Brasil eu tava vendo casa por aqui mas tava muito caro por isso que a gente hoje tá um pouco afastado de Lisboa mas tá mais próximo de Lisboa também por conta do meu trabalho eu tô advogando aqui né pra quem não não segue o Diacui Ribeira Advocacia vou deixar aqui propaganda do escritório e pra mim ficava mais fácil por conta do tribunal por conta do acesso aos órgãos eu ficar mais próximo de Lisboa e teleférico boa 7 euros cada trecho pega aqui ó teleférico 7 euros cada trecho ou 10 euros e de volta achei bastante legal mas como vocês sabem o meu José tem medo de altura então possivelmente e a gente não vai eu já coloquei ele no teleférico de Lisboa e não vou fazer isso com o coitado de novo porque a pressão dele subiu então vou mandando por aqui lá vem ele com as informações do cruzeiro como é? tá com frio? é, esse cruzeiro sai daqui e vai pra divina da Espanha ai que chique quanto é? são 6 dias ele não sabe informar o valor mas são 6 dias de cruzeiro vai parando e tal e é tudo incluso agora pra isso tem que entrar lá no no site da empresa pra poder ter essa informação gente eu quero vou procurar saber e vou dizer a vocês porque eu quero eu vou pegar o site agora vamos lá não sei de avião vamos dar tudo certo oxe quero, quero, quero peraí na frente do teleférico tem um mercado municipal da beira do Rio e é claro que a gente ama mercado e a gente vai lá agora é, eu tô vendo a vizinha aqui indo com o hoste mas eu não posso porque eu vou com rodízio de sushi eu tenho aqui me conter mas bastante interessante o mercado, hein mas é como sempre indo no banheiro fazendo xixi e tá bem bonito os pratos os vizinhos vou mostrar pra vocês um pouquinho olha os preços francesinha olha que lindo olha a ostra ai meu Deus do céu eu não aprendo não aprendo eu amo eita, ó esse chocolate vende na normal e a diferença do preço não tá tão grande não não tem prestágio vão passando desculpa eita, ó que lindo não vou deixar a Zé ver isso escondam escondam de Zé bem, né escolha a sua cerveja aqui você escolhe a cerveja que você vai querer ou então a tábua de provas que é 7 euros eu acho que eu vou nela aí aqui você escolhe ó você pega 7 copinhos e você vai escolhendo qual cerveja você vai querer eu gostei muito legal era super bock olha, tá vendo? aí pega a tabuazinha ó e você escolhe quais você vai querer ó sabia? eu disse que esconder isso de você como é custando isso aí? 7 euros ah você escolhe as cervejas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é uma de cada ah tábua de prova são 7 euros 7 euros pega, José uma o inferno sim uma tábua só, né então esse pinto no lixo as provas deixa eu ver os nomes tudo nome estranho mas vamos lá essa aqui Bavária eu entendi Coruja Ipa e essa aqui é Samisby eu sei pela cor porque essa eu bebo vem senta aqui fora deixa eu botar um segredo o homem que tá sentado na frente da gente tá comendo um prato de feijoada com farol sem pimenta e você tá aqui desesperado mas eu falei pra ele a gente é cristão a gente não pode porque estamos na semana santa então pelo que eu tô vendo aqui da minha cria com certeza teremos parte 2 do Porto com comidinhas de porco e de carne vermelha porque hoje e sábado de aleluia vamos só do sushi com bacalhau e etc mas é claro que a gente vai provar essa aqui eu acredito que seja Samisby porque é a que geralmente eu bebo eu não sou muito de beber 7 euros essa tábua com 4 copinhos o copo deve ter acho que uns 80ml 100ml acho que deve ter 100ml é só uma golada que foi a cachaça não dou pra beber gente eu queria tentar pra ficar assim bebarrona me conta aí porque você bebe cerveja amar então não é Samisby volto a fita não é Samisby Samisby eu gosto Samisby é de maçã no Brasil é o mesmo sabor da Bavaria tanto é que é clarinha ela é fraca e o pior que é a única que tá sem etiqueta ficou sem cola pra gente mas ele é mais fraca delas de todas ela é mais fraca olha o frio que tá fazendo comigo minha rosácea tá explodindo e olha que eu coloquei pó e coloquei produto pronto essa aqui é coruja é da marca da Superbok mas é vamos dizer uma mais elaborada da Superbok muito frutada disse eu nem entendo lá experimenta eu não posso nem beber muito né porque aqui tem blitz também gente cuidado quando vocês virem pra cá viu eu já tenho dois amigos que estão respondendo no juizado de pequena criminalidade que é onde a gente chama aqui o juizado de pequenas causas criminal por conta de bafômetro e aqui você fica sem habilitação ou você vai preso ou você paga feito eu brinco com o meu amigo que tá pagando penitência ele tá ele pagou a fiança antes pagou a fiança e tá respondendo em liberdade mas cumprindo hora de serviço social e aí o que tu achou dessa? essa parece pra quem é de Recife aquela é caute não é? é artesanal tipo cerveja artesanal essa é a coruja IPA e IPA geralmente é mais fraca me corrijam se eu estiver errada porque eu não sou cervejeira mas eu acredito que seja é tipo a Ecaute vamos ver Bavária Bavária é fraco né não Bavária é fraco ela acho que ele trocou menino o nome Bavária 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 vamos ver ele tá falando a pimenta tô muito desconcentrado e ele tá de frente pra gente e ele botou piripiri aqui é piripiri é pimenta aqui é piripiri viu quando vocês verem pra Portugal se você quiser uma pimentinha você pede um piripiri eita roubou roubou não bichinho aqui não é pomba aqui é chique aqui tem uns pássaros bem grandes então não sei o que é mas eu ainda vou descobrir parece cerveja alemã mas minha mãe que também não bebe eu levou da Alemanha uma cervejinha dessa e esse gosto essa aqui é Monique Dunkel é Suíça pra mim juntando tudinho eu prefiro pitú de brama eu prefiro um chocolate quente ou um galão que aqui é café com leite pitú lá ele sem rima mas eu prefiro whisky de vitória pra quem mora em Pernambuco sabe o que é e a brama litrão cês reais ai José sai sai do Brasil e entra no espírito europeu eita essa aqui tem um gosto de café eu nunca tomei café não mas o cheiro é um café igual pois é como eu já falei é um café você não consegue? não 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 leva nota de café não a experiência aqui no Bar Soares aí são cinco tipos diferentes de vinho do Porto melhor do que para as cabes e gastar 20 aí aqui você toma várias vezes vários tipos de vinho do Porto não é não? então você falou que a gente não falou que é branco que é saldinha a gente provou a gente vai e vai agora a gente vai só pro lá não sei não sei não sei o seu rosê eu não tenho uma rosê eu não tenho uma rosê eu só tomei um fofo mesmo tá chegando ao final que é isso aqui a conotação dele mesmo como ele falou bonito agora tá aparecendo olha o lugar lindo que a gente tá deixa eu mostrar pra vocês a gente tá bem na frente do teleférico deixa eu mostrar pra vocês ver se o teleférico tá saindo daqui tá vendo? ó aqui é o teleférico então bem em frente tem essa degustação dos vinhos do Porto quem já visitou as vinícolas aí no Brasil eu acredito que não haja necessidade de você vir aqui lógico é uma preparação diferente é uma coisa mais elaborada mas são 20 euros por pessoa como são 20 euros por pessoa eu prefiro pagar 5 pra alimentar todos porque lá são 20 euros por pessoa pra alimentar só 3 e quarto um set em um é economia um set em um porquê pra que você não caia enroupada e são esses tipos de enroupada que a gente evita que você faça quando dá ruim a gente também vive a gente também sabe então eu montei pra sentir agora chegou é como se fosse um crescimento do sabor pra chegar no ponto é muito interessante eu nunca tinha parado também eu nunca tinha debochado né os outros eu só tinha tomado eu não tenho essa ideia agora é muito interessante é muito interessante e por hoje a gente encerra mas amanhã a gente tem Porto parte 2 se inscreve no canal não se inscreveu ainda não foi que absurdo não erro eu também acho é fazer o que né canal tem seu gosto vê aí parte 2 no Porto espero conseguir entrar na literaria Levan porque eu sou fila eu sou puta eu sou intelectual segue a gente vai lá no Insta também vê ao vivo por onde a gente anda lógico a gente vai em Portugal quando a gente tá morando aqui e assessoria para imigração vai lá no Dia Cunha Ribeira Advocacia lá eu faço toda essa parte de assessoria pra vocês e também tiro várias dúvidas beijo grande e até o próximo vídeo